Vamos analisar juntos esse produto da Mantecorp, que é o Epidrite Calme B5. Então acompanha esse vídeo aqui comigo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muito prazer, eu sou a Thaís Coelhos, você é novo por aqui, sou esteticista e cosmetóloga. E tem alguns vídeos aqui no meu canal que eu trago pra vocês, que são vídeos de resenha na qual eu pego algum produto, muitas vezes de sugestões de vocês, pra nós fazermos uma análise juntos daquele produto. E essa análise funciona da seguinte forma, eu utilizo o produto e aí eu venho com uma explicação profissional da minha análise em relação a ingredientes, a ativos, a gente analisa também o que a marca promete e juntos nós fazemos também no final uma opinião pessoal e completa aí de um determinado produto. E como vocês viram no início desse vídeo e também aqui abaixo no título, nós vamos analisar o Epidrate Calme, só que nessa versão da Mantecorp que tem a vitamina B5. Então primeiro nós vamos falar o que a marca promete de acordo com a embalagem que veio aqui junto com o hidratante, aquelas embalagens de papel e também com as informações que eu coloquei no site pra vocês. Bom, esse hidratante é um hidratante com uma função multirreparadora, tem funções também calmantes e regeneradoras e é um hidratante específico e aqui vem escrito também pra peles sensíveis e sensibilizadas. Tá isso, qual que é a diferença de pele sensível e sensibilizada? Peles sensíveis é um estado ali de pele normalmente mais contínuo. Por exemplo, peles às vezes que tem uma rosácea, uma psoríase, a pessoa, lógico, a gente tem um controle, mas a pessoa ela tem a pele sensível. Agora, a pele sensibilizada é quando às vezes teve algum agressor externo ou até mesmo algum agente interno, mas principalmente o externo e ela encontra-se naquele momento sensibilizada, mas ela não é uma pele sensível. Então, por exemplo, um paciente que vem fazer um peeling no meu consultório, ele vai apresentar ali uma inflamação, uma pele sensibilizada. Então, pra esse tratamento pós-peeling, ele pode aplicar esse Epidrate Calme, porque a pele dele, desculpa, vai estar sensibilizada. Ou, por exemplo, fez um laser, ou tá com alguma alergia, alguma coisa assim, a pele encontra-se sensibilizada, então pode utilizar. Ou se, por exemplo, a sua pele já é sensível e você tem quadros ali de sensibilidade contínua, pele rosácea, com dermatite, enfim, aí ela já é uma pele sensível, já é um estado ali contínuo, então você pode usar também esse produto. E qual que é a diferença desse Epidrate Calme B5 pras versões que a Mantecorp também traz? Bom, eles reformularam tanto a embalagem, como também trouxeram essa opção da vitamina B5, que é o Panthenol, que a gente já vai falar um pouquinho sobre ele, e também tem o Epidrate Aqua, que é um Epidrate aí também pra peles sensíveis, sensibilizadas, mas que tem a pele mais oleosa. Mas pode ser pra um outro vídeo que eu posso trazer aqui pra vocês, nesse eu vou falar mais dele, tá bom? E o B5, gente, é o Panthenol, é o Depanthenol, e é um ativo aí super versátil, que acalma, hidrata, regenera ali a barreira cutânea, que é a barreira de proteção que a gente tem na nossa pele, e vai trazer ali ativos cicatrizantes, hidratantes e também anti-inflamatórios pra pele, tá bom? Então eu achei muito legal essa versão, por isso que eu quis comprar e vim trazer aqui pra vocês pra resenha. E o legal, que é muito importante a gente informar desse produto, que vem escrito também, é que ele não é testado em animais, tá bom? Também não conta com petrolatos e nem parabenos, então isso é um ponto super positivo também pra marca. E ele é um hidratante de alta performance, com uma textura em balme. Já vou trazer aqui pra vocês, e ao longo aí desse vídeo eu vou fazer a aplicação, porque eu estou sem maquiagem, então eu já aplico, já mostro mais de pertinho como que é a textura dele. E essa textura balme, ela lembra, gente, uma manteiga mais hidratante, mas ao mesmo tempo com uma texturinha assim, é uma mistura, parece. O balme, ele parece uma manteiga mais fluida, assim, sabe? Não é pegajoso, fica sequinho na pele e é super gostoso. A gente sente a pele bem hidratada, então isso é bem legal também. E aí eu vou ler o que vem escrito aqui, tá? Ele hidrata e calma, protege a pele, melhora a descamação, e aí também conta no site e na embalagem dele, que ele vai melhorar a coceira, a vermelhidão também, e tem essa textura aí em balme. O legal é que a Mantecorp, ela traz duas versões desse produto. A que eu tenho aqui em mãos é a versão de 50ml, e eles têm uma outra versão também um pouquinho mais barata, com custo-benefício, que vem com 20ml. E é um hidratante, gente, que você passa pouquinho, rende muito, pode aplicar no rosto todo, e vai durar, viu? Sem problema nenhum. Além disso, ele traz uma proposta em manter o pH fisiológico da nossa pele, que é mais ou menos ali um 5,5. Ele também promete fazer essa ação multirreparadora, ou seja, ele é um hidratante que você não precisa aplicar só aqui no rosto, assim, né? Na pele do rosto. Você pode aplicar principalmente em lábios, em áreas que estão mais ressecadas na sua pele, ou que você tá com alguma alergia no corpo também, sem problema nenhum. Não é comedogênico. O que isso significa, Thaís? Comedão é um nome técnico que a gente usa na estética pra cravo, ou seja, ele não causa, ele não vai estimular ali a produção de cravos. Então, você que tem uma pele oleosa, não é uma pele acneica, mas que tá super sensibilizada, apresenta também algumas outras alterações cutâneas, como eu dei o exemplo aqui pra vocês, a rosácea pode usar sem problema nenhum. E além da vitamina B5, que é o nosso depantenol, ele vai contar também com prebióticos e também com a lantoína, que é um ativo também com ações regeneradoras, cicatrizantes, é ótimo pra quem tem acne, pra pele sensíveis também. E agora, os prebióticos, você já ouviu falar o que é um prebiótico? Só pra vocês entenderem, a microbiota, ela é toda a população ali de algum determinado ambiente, e essa população, a gente tá falando aí de micro-organismos. Então, no ambiente, no caso da pele, nós temos diversos micro-organismos, e a microbiota, ela vai auxiliar aí, melhorando e fortalecendo o nosso sistema imune, fortalecendo também, contribuindo pra barreira cutânea da nossa pele estar mais saudável também, e diminuindo alterações cutâneas indesejáveis, como acne, manchas, sensibilidade, enfim, várias alterações cutâneas que podem estar presentes na nossa pele, por exemplo. Então, por exemplo, agentes patogênicos, algumas bactérias ruins, eles podem ali causar essas alterações, tá? E isso pode ser por conta de maus hábitos, de rotina inadequada, enfim, ao longo do dia, a gente não utilizar produtos específicos pra nossa pele, e não ter uma rotina ali saudável, tanto de fatores internos como externos. Então, é importante que a gente esteja ali com a nossa microbiota bem saudável, com a barreira também da nossa pele protegida, e os prebióticos, eles nada são do que alimentos, né? Do que substâncias e componentes que são formados ali por bactérias boas, que vão auxiliar ali na nossa microbiota, trazendo essas bactérias boas e combatendo essas bactérias ruins, esses patogênicos aí que vão causar essas alterações cutâneas na nossa face, ou no nosso corpo em geral. Então, os prebióticos presentes aqui nesse produto da Epidrat Calmer B5, eles são ali micro-organismos que vão fazer essa defesa contra os micro-organismos que estão desequilibrando a nossa barreira, a nossa microbiota. Deu pra entender? Se você tá gostando desse vídeo, não deixa de deixar o seu like, que pra mim é muito importante. Ajuda o canal, ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante, entrega pra mais pessoas, e se você ainda não é inscrito, já se inscreve também. Agora vamos pra parte boa que vocês querem saber, né? Como é que é a textura, como é que ele fica na pele. E eu tô sem nada na pele. Eu só apliquei, gente, só pra não vir aqui com a cara totalmente fantasma pra vocês, logo cedo, com esse batom, Gardena da Nina Secrets, apliquei um pouquinho. E apliquei também o Miracle Eyes da Tulipa, aqui na região das olheiras, tá bom? Foram as únicas coisas que eu fiz, fora lavar o meu rosto, que é super importante. Então, ó, dica número 1, quando você for aplicar um hidratante, algum tratamento que você estiver utilizando, principalmente os hidratantes, esteja sempre com a pele muito bem higienizada, tá bom? Isso é importante também pra já preparar a nossa pele, pra receber os ativos ali de algum determinado produto. Então, ó, vou jogar o cabelo aqui pro lado, e vou pegar o meu hidratante. Primeira observação, O que eu amo desse hidratante é o cheirinho dele. Ele tem um cheirinho super, super, super leve, porque a gente sabe que não é legal ter fragrâncias em produtos direcionados aí pra pessoas com peles sensíveis ou sensibilizadas, que eu expliquei aqui pra vocês. E o cheirinho desse produto, ele lembra muito, assim, levemente produto de neném, um talquinho, sabe? Então, não é nada que incomoda, que vai ficar ali gerando alguma alergia na sua pele. Mas a Mantecorp, ela já indica aqui pra vocês como precaução que, se caso apresente alergia, se caso você tenha ali alguma irritação cutânea, que não é o esperado, mas pode gerar, dependendo ali de como a sua pele tá, enfim, de alguma alergia que você possa, né, apresentar a algum ingrediente desse produtinho aqui pra você suspender o uso e lavar com água, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu falei, cheiro maravilhoso, gente. O que que é isso? Muito bom. Ó, dá pra ver? É, vou até chegar perto aqui do microfone, tá acabando aqui, ó. Então, apliquei aqui um pouquinho, vou mostrar aqui pra vocês. Então, ó, o que que é uma textura embalme? É um cremezinho aqui, ó, bem leve, tá? Esse aqui, ele tem uma textura e uma coloração mais esbranquiçada, mas conforme a gente vai aplicando, ele vai ficando transparente na nossa pele. Então, vou aplicar aqui junto com vocês. em toda face. Então, ó, se você tá apresentando alguma sensibilidade na pele, tá utilizando esse produto pós-laser, pós-depilação, porque tá alguma sensibilidade, enfim, procura também espalhar o produto de forma suave na sua pele, tá? Então, ó, aplica com movimentos bem suaves, não fazendo tanta pressão na mão, não espalhando, assim, com agressividade, tá bom? Então, é um momento de autocuidado também, né? Então, o que eu gosto de fazer? Aplicar sempre do centro pras laterais do rosto. Aqui na testa, a gente vai espalhando bem também. Assim tudo, gente, pensa principalmente nas áreas onde vocês estão apresentando uma certa vermelhidão, uma certa descamação, enfim. E, geralmente, áreas do nosso rosto que tendem a ficar mais sensibilizadas são aqui ao redor do nariz, tá? Principalmente aqui dentro. Pode ficar sensibilizado principalmente em época de frio, tá bom? Aqui na região dos olhos, perto da sobrancelha também, que tem gente que tem escamações, enfim. Orbicular da boca também pode apresentar bastante. E, pra quem tem rosácea ou alguma sensibilidade, essa parte aqui da bochecha também é muito comum apresentar vermelhidão, tá? Então, ó, apliquei. Muito gostoso, de verdade. Esse produto é maravilhoso. Então, ó, vou chegar bem pertinho aqui pra vocês, pra vocês analisarem junto comigo. Então, ó, um pouquinho que eu passei já deu pro meu rosto todo. Até apliquei um pouquinho aqui nessa região aqui do pescoço. Ele espalha super bem. Ele deixa uma textura mais sequinha. E eu vejo que muita gente elogia ele, principalmente porque tem peles sensíveis. E, no meu caso aqui, já migrando pra essa parte de opinião pessoal do produto, eu, gente, eu tenho uma certa alergia ao frio. Então, principalmente no frio, os meus lábios aqui superiores, aqui no arco do cupido, aqui nessa parte mais da lateral, fica descamando, incha, fica aqueles pequenos cortezinhos. Então, arde muito, fica super vermelho. Então, toda vez que eu uso ele, ele melhora demais. Ele é super... Dá uma sensação, assim, muito gostosa, bem hidratada, e vai proteger também. Eu gosto de aplicar principalmente à noite ou quando eu vejo que tá bastante dolorido, bastante, assim, ardendo, sabe? Eu já pego, aplico um pouquinho só, bem pouquinho mesmo, e ele já tem uma função ali quase que instantânea dessa vermelhidão. Agora, as minhas considerações finais com o profissional. Bom, gente, eu acho que esse produto é um produto muito versátil. Vale a pena a gente investir em ter em casa, porque, como eu expliquei pra vocês, a gente muitas vezes pode não ter a pele sensível, mas ela pode estar sensibilizada dependendo de alguns fatores externos, enfim, algumas outras questões que podem fragilizar e sensibilizar. Então, é um produto multirreparador que dá pra ter em casa. Às vezes, a gente faz algumas coisas, precisa de um produto como esse e não tem, então vale a pena o investimento. E antes de vocês me perguntarem, eu peguei uma promoção dele numa farmácia aqui da minha cidade, então no site eu consegui uma promoção. Na época, que faz poucos meses, eu paguei, acho que R$48,00, mas eu vi na internet que ele custa ali numa faixa de R$60, R$65,00, tá bom? Eu acho que ele tem um custo-benefício porque ele dura bastante, dependendo ali de como é a sua pele, você não precisa aplicar sempre, tá? Você pode substituir por algum outro hidratante e deixar ele só pra quando a sua pele tiver com mais irritação, mais sensibilidade, então é um produto que vale a pena sim. E se você quiser investir na versão de 20ml, vale mais a pena ainda porque ele vai ter um custo-benefício ainda maior e eu pesquisei na internet e ele tá numa faixa aí de R$30,00, tá bom? E como profissional, eu adorei os ativos dele, eu acho que o Depantenol, com a Lantoína e com esses prebióticos, é um diferencial pro produto e como ele é um produto de farmácia, ele é fácil acesso, vocês encontram aí também em muitas farmácias, eu sempre vejo ele, gente, em quase todas as farmácias que eu vou, ele também é super fácil de achar em sites, de cosméticos, enfim, e é um produto, como eu falei, bem versátil. Agora, a minha opinião pessoal, né, usando esse produto, gente, eu amo a textura dele, fica muito sequinho, eu gosto de aplicar no meu dia a dia, a minha pele, ela não é tão sensível, mas por eu ser branquinha, às vezes, por algumas questões, fatores sensibilizarem a minha pele e por eu ter essa alergia ao frio que eu falei pra vocês, ele ajuda demais, então, super vale a pena, tá? É um investimento que vale a pena, de verdade, e essa textura não fica mesmo pegajosa, fica super hidratada a pele como eu falei, ele é versátil porque ele pode atingir tanto pele oleosa, como pele mais seca, desidratada, enfim, então, eu acho que super vale a pena. E realmente, pra mim, cumpriu com os efeitos que a marca promete, de regenerar, de acalmar e ser aí reparador da nossa pele, da nossa barreira cutânea. Agora, eu quero saber de vocês, se vocês já utilizaram esse produto aqui, nessa versão de B5, se vocês usaram a versão anterior que não tinha o Depantenol. Deixa aqui abaixo a opinião de vocês, como é que foi a experiência com esse produto e se você ainda não conhecia, também me explica aqui embaixo se você quer conhecer, se você ficou curioso, que eu também quero saber. Um grande beijo e fiquem todos com Deus. 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 E fiquem todos com Deus.